Hoje eu quero um copo cheio, duas pedrinhas de gelo Eu vou sair pra comemorar Se for pra sofrer em casa, melhor sofrer na balada Vai que eu me apaixone por lá Acho que superei, mas espera um pouquinho Que agora arrumei tanto lugar pra ir E a gente foi se encontrar logo aqui Eu sorri quando ela me amou, mas ela me ignorou Eu fui pra balada ouvindo funk Mas voltei pra casa ouvindo sofrência Eu fui pra balada ouvindo funk Mas voltei pra casa ouvindo sofrência Coração tava ganhando alto e voltou pra emergência Coração tava ganhando alto e voltou pra emergência Hoje eu quero um copo cheio, duas pedrinhas de gelo Vou sair pra comemorar Se for pra sofrer em casa, melhor sofrer na balada Vai que eu me apaixone por lá Acho que superei, mas espera um pouquinho Que agora arrumei tanto lugar pra ir E a gente foi se encontrar logo aqui Eu sorri quando ela me olhou, mas ela me ignorou Eu fui pra balada ouvindo funk Mas voltei pra casa ouvindo sofrência Eu fui pra balada ouvindo funk Mas voltei pra casa ouvindo sofrência Coração tava ganhando alto e voltou pra emergência Coração tá ganhando gr dick Eu fui pra balada ouvindo funk Mas voltei pra casa Coração tava ganhando alto e voltou pra emergência Eu fui na balada ouvindo funk É isso aí?